Fala galera beleza é isso aí galera estamos aqui hoje com jogo de setembro certa aí a sony liberou dois jogos aí 33 né eu acho só baixei 2 certo falar que esse aqui é um jogo é da hora já eu baixar aqui o pokémon quietinho aí galera jogar aí nova série no canal todo mês vai ter galera certo 15 minutos com champs game certo é isso mesmo 15 minutos com champs game fazer uma nova série no canal como que vai funcionar galera todo mês como sabemos a quem assinante da plus são liberado de dois jogos aí certo e vão fazer assim todo mês vou trazer jogos para vocês é que será lançada aí vou dar um espaço no hd para sempre está trazendo beleza deixa eu achar o momento alto pra caraca velho estou jogando aqui na verdade 7 fala que os efeitos visuais e sonoro desse jogo é ó show bom então agora lá vamos ver aí vamos ver do que é feito esse jogo e aí o o o o o a o o o o o para virar você tem que mexer com o controle malandro, é bem legal até, analógico, hum, que legal se você torce o controle para o lado, para a esquerda, ele mexe a visão, muito bacana interessante, e para andar, normal, analógico, analógico, maroto o ruim é que você tem que ter um controle legal aí, com a mão no joystick, nem o caso, para cima e para baixo, bacana aperto, vamos lá, ah, mas, perdeu a minha graça agora porque o outro analógico serve para mexer a câmera não precisa ser necessariamente o controle a câmera não quer subir, o personagem, vamos lá ver o que tem lá não gostei não, hein algumas pessoas já devem ter jogado esse jogo, certo eu como nunca joguei, vambora, vambora galudão ó, uhul ah, acabou vamos lá Vamos lá. Vamos, galudão. É da hora, mano. Se você mexer o joystick e mexer a câmera, é bem bacana. Só que dá pra você mexer aqui pelo R3. Mas o legal é você, né? Interagir o jogo. Chegamos aqui a um... Estamos recebendo alguma coisa que eu não sei o que é. E aí, e aí? Uou! Não tenho pressionado. Aí eu pulo. Que maroto! É agora. Acabou? Ah, tipo, eu dou uma carregada. Legal. Não sei pra onde que eu vou. Consegui, são as paradas aqui. Ali, ó. Estão os negócios nas letras ali, ó. Mano, o jogo é muito da hora. Vai ser o 15 minutos com o Champs Game galudão, certo? Essa é a nova série aí. No canal do Champs Game galudão. Opa! Então vai ser assim todos os jogos que vêm aí. Acabou rapidão. Todos os jogos aí que a Sony lançar, eu vou trazer aí 15 minutos de cada jogo, certo? Acho que eu vou tentar fazer aquela parada lá, hein? Aqui. Ah, desce lá e dá ludão, velho. Tem um barato ali, ó. Ah, aqui é desse galudão. Agora vai, hein? Oh! Da hora, mano. O que é isso? O que é isso? Eles estão presos. Vamos lá naquilo ali? Vamos ver aqui qual é o poder que eu recebi ali. Vamos lá, rapidão. Apertar o que? Ah, acabou? Tudo aqui, hein? Eita, nóis. Sai o monstro! Sai o monstro! Quer dizer, né? E agora? Nossa, velho! O que é isso aí? Ah, não! Que da hora, cara! Muito louco, eu gostei. Da hora! Acendei todos. Eita, nóis! O jogo é bacana, galera. Não sei por que eu tô gritando, né? Mas o jogo é da hora. Eu tô curtindo o pacas, esse jogo. Bem, que jogo bacana, galera. Bacana, bacana mesmo. Não tô zoando. Eu não sei quanto que tempo que tá rodando de vídeo. Uma hora vai acabar, galera. Aí só vou voltar pra dar um salve pra vocês. E encerro, beleza? Então, são uns 15 minutos com o Champs Game. Certo aí? Tô trazendo pro canal. O próximo vai ser... O outro jogo vai ser o próximo. Quem tem o PS4 aí já tá ligado. Mas aí o próximo. Galera, é muito maroto. Eu tô jogando com o headset 7.1, galera. Nossa, mano. Na hora. Vamos descobrir esse jogo aí. Vamos descobrir esse jogo aí. Vamos descobrir esse jogo aí. E aí, acabou. 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 Desculpa aí. As torcidas. As torcidas. É agora. Como que eu vou pulo aqui, hein? Pulo ou não pulo? Salve, vamos. Mano. Olha que hilário, velho. Mano, que da hora, truta. Nossa, que jogaço, velho. Mano, eu gostei da ideia do jogo. Falar pra vocês, mano. Olha, mano. E eu moscando, cabeça, eu vi do mesmo jeito. Nossa, que louco de jogo, velho. Tipo, o tecido, acho que dá tipo um tipo de energia. O que? O que? Encontrei a jovem. Sei lá, tipo, a boca tá piscando pra cá, ali, ó. Sei lá, onde que é. Nossa, não tem cidão enorme ali, galera. Mano, que da hora, cara. O efeito, galera, é muito da hora, mano. O efeito sonoro. No fone, cara. É muito show mesmo. Vou pegar o poder aqui. Chega aí, ô. E a gente não te dão forças. Galera, estamos aqui no fim, praticamente. Uma jogatina. Certo? Já deu uns 15 minutos aí com o Champions Game. Certo? Já deixa o seu like favorito, se gostou aí. Se inscreve no canal. Certo? Pra ajudar aí. O que acontece aqui? Mano, arrumei um amiguinho aqui. Que louco, galera. Soltei mais um aqui. Certo? E galera, baixem o jogo, que o jogo é da hora, galera. Mano, olha isso, velho. Que jogo bonito, velho. Galera, baixem o jogo. O jogo é muito top. Estou liberando aqui as... Os negócios. Encontrei um jovem. Galera, é muito show o jogo. Tem muita coisa pra descobrir. Tem muita coisa aí. Certo? Deixa seu like favorito, se inscreve no canal. Valeu! Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí